Bom, todo mundo tá sabendo que Instagram está super no auge, né? São milhões de pessoas que aderiram a esta nova rede social. Bom, e hoje eu começo este quadro com a Tadina Azevedo, que é consultora de moda e ela vai estar de olho no Instagram dos famosos. Ela vai falar bem e também vai falar mal, né? Isso, Tadina? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Mal não, tá? Calma, a gente vai só dar umas alfinetadas. Aquelas alfinetadas que a gente gosta. Até pra quem tá em casa, de repente tem alguma dúvida em alguma roupa usar, já lembra do conselho da Tadina. Epa, lembrei que a Tadina falou tal coisa. E aí, top desafio, Tadina? Top, vamos lá. Bom, vamos falar bem primeiro, né? Quais são as escolhidas dessa semana? O que você separou pra gente? Ó, as minhas favoritas, eu tenho várias, né? Mas como a gente só podia escolher três, eu escolhi Ivete Sangalo, Tiziane Pinheiro e Sabrina Sato. Que eu acho que se vestem super bem, são três estilos completamente diferentes, mas que dá pra gente falar super bem. E ainda tem mais uma, que é a Anitta. Que, na verdade, a gente vai falar dela, falando sobre o visual, né? A gente vai dar umas alfinetadas e vai falar bem dela também. Mas falando de visual, o que eu acho bacana na Ivete Sangalo, ela ser uma mulher da música, do axé, as pessoas acham que tem que usar só aquelas roupas super coladas. Não, a Ivete é uma mulher super grande. Ela é toda grande. Ela é alta, ela não é mignon, magrinha. Ela deve vestir pelo menos uns 40, 42. Mas ela usa roupinhas curtas, mas todas ajustadas ao corpo, mas nada daquela coisa valorizando demais o corpo. O estilo dela é um estilo moderno e também clássico, depende da ocasião. O vestido verde que ela usou de um ombro só no prêmio em Miami, que ela foi receber, eu achei lindíssimo. Eu acho que ela acertou. Outra que eu acho muito legal é a Sabrina Sato. Ela segue muito tendência, até porque ela é vestida por Ian, né? O Ian Ascioli, que hoje em dia é o queridinho das famosas, de vestir blogueiras e apresentadoras. Aí se você tiver condição de pagar o Ian, pode pagar que vale a pena, porque ele bota pra ferrar nas produções. Só coisa linda. E Sabrina se veste com ele, então ela fica de olhos fechados e ela tá linda. Mas linda do estilo dela. Ela valoriza o corpo. Ela usa micro saia, tudo justinho no carnaval, então... O último look que eu vi de Sabrina, eu vi inclusive na TV e também vi no Instagram, que é um vestidinho preto todo de franja, bem curtinho, justo e é zero vulgar. Ela tá completamente sexy, mas tá lindíssima, está chiquérrima. Pra mim, aquele vestido ela acertou em cheio. Ela não, né? O Ian. Tiziane Pinheiro, eu acho legal pra ela ser uma fofa, eu acho que ela é uma querida, pessoalmente não a conheço, mas eu acho que ela tem jeito de ser. Se veste super clássica na TV, super magrinha, esguia, alta. E eu acho o estilo dela lindo e ela usa muitos looks igual o da filha, que é inclusive a marca que ela mais usa, é da ex-enteada dela, que eu acho que elas são amigas. E ela se veste muito com essa marca, eu acho sensacional os looks que ela usa junto com a filha. A Anitta, eu acho que ela peca um pouquinho, eu acho que ela quer demais, assim. A gente tava falando da capa do DVD novo dela que ela acabou de lançar. Ela tá com uma roupa legal, que é uma blusinha, inclusive, que é de uma marca, eu não vou falar o nome, que a Claudia Leite usou uma calça, ou foi um macacão? Uma calça, que é toda como se fosse de corrente. Ela usou uma blusinha como top, mas eu acho que ela peca muito em alguns shows, eu acho que ela bota tudo demais, assim. Primeiro que a maquiagem dela é super carregada, ela usa umas roupas coladérrimas, e depende também do material, da roupa, do tecido, aí que marca mesmo. Eu não gosto, eu não usaria de jeito nenhum, mas eu acho que é gosto, né? Quem você não curtiu no Instagram que você disse, peraí, eu não vou curtir essa foto, né? Por favor. Vai, fala pra gente. Eu não posso falar isso muito, né? Porque também é tanta gente que eu não curto, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Algumas pessoas que usam, vamos falar, a Graciane Barbosa, a esposa do Belo. Eu acho o corpo dela totalmente másculo. Eu não sou a favor de nenhum look dele, eu não acho ela bonita pra começar, eu não acho ela nada, nem simpática, nem nada. Então, eu... Primeiro que eu não sigo ela, mas eu não acho bacana os estilos de roupa que ela usa. Todas ela tá com o cropped, né, que tá super na moda. Realmente, ela tem literalmente um tanquinho na barriga. Ela é super saradona. Mas eu não acho mulher tão bonita assim, é meu estilo. Eu acho que a mulher tem que ser um pouco mais natural, sabe? A Brina Sato é super sarada, mas é linda, lindíssima. Mas ela, a alfinetada que eu dou nela é só pelo estilo de corpo dela. Até, não é nem as roupas, eu acho que, coitada, ela nem erra nas roupas, assim. É porque ela é muito, muito máscula. Tão difícil falar mal. Tem muitas meninas... Hoje em dia, a moda é blogueira, né? Inclusive, eu sou blogueira, né? Eu não vou falar mal de ninguém, porque eu acho que é muito legal, uma profissão muito boa hoje em dia, uma das novas profissões. Mas as pessoas adoram... É o que eu fico chateada do Instagram, sabe o que é? Tipo assim, a pessoa me segue. Vou seguir Tadna. Arroba Tadna. Quem quiser me seguir, tá? Pode me seguir. E me esculhamba. Tipo assim, ah, não suportei esse look, porque eu achei isso, isso, isso. Cara, se tu não gosta dos meus looks, se tu não gosta do meu estilo de vida, um exemplo. Não segue a pessoa. Como eu vejo várias blogueiras que eu adoro o estilo delas em algumas roupas e não gosto em outras fotos, assim. Mas nem por isso eu vou chegar e vou xingar a menina, vou dizer que ela, ah, você é uma fútil, ah, você não sei o quê. Eu acho que isso não precisa acontecer. Eu acho que isso daí é invasão de privacidade. Eu acho que, sabe, tá... Eu acho que não sou a favor desse tipo de coisa. Eu não gosto, não segue. Eu sou assim. Bom, então a ideia desse quadro de hoje foi essa. Eu convidei a Tadna, que é blogueira e consultora de moda, pra falar pra gente o que ela curtiu e o que ela não curtiu do Instagram. No próximo domingo ela volta, não é isso? Ela vai preparar. Fiquem ligados aí no Instagram, que ela vai preparar mais outras opções e dar umas dicas também legais de moda pra gente. Obrigada, Tadna. E sucesso pra você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E aguardo as alfinetadas e as dicas de moda do domingo que vem. Obrigada, Regiane. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma